Vocês já estão falando de live commerce nas suas aulas, cara. Eu não sabia que estava rolando live commerce e mostrou que é agora. Porque eu sei que é uma tendência, né? Você não foi convidado ainda? Vou te arrumar uma live de brinquedo, então. Eu falei que eu quero fazer isso. Eu já fiz live em outras... A gente já fez uma live de brinquedo na B2W. Foi boa pra caramba. Vendeu muito, 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 muito. Vou botar, vou botar, vou sair daqui e eu ligo pro Felipão. Vamos botar, vamos puxar a live. Fechou, cara. Vamos puxar uma live disso. Mas vocês já fizeram já? Já estão falando disso já com seus alunos? Cara, a gente já vem falando desde a tendência que tem. Americanas, eu acho que assim, embora o Belly seja maior hoje como movimento, não é o maior dobro da América Latina, né? Mas assim, a Americanas vem puxando, na minha opinião, live commerce melhor do que todos os outros players. A de lá foi top, né? Foi bem... Nossa, foi... Assim, é uma tendência. Cara, a China já faz muita venda por isso. Já é um mercado onde as pessoas contratam ator pra ficar 24 horas em live. Então o cara tem tipo um canal de Shoptime dele dentro do AliExpress e fica gravando. Então a gente sai daqui, levanta, vem o outro tiozinho e fala. Então não é nem mais os donos, já virou um negócio profissional. Então, tipo assim, é de você... Imagina você falar, puta, eu vou fazer live todo dia? Cara, tem que viver, tem meus filhos e tal. Cara, mas e se você contratasse um... pra todo dia, 8 horas da noite, você entrar como se fosse um jornal nacional. Compre, compre, compre! É, então, tipo assim, o que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade no Brasil só, e aí eu não sei, eu tava até falando isso com uma jornalista um tempo atrás, eu não sei como é que as grandes marcas vão sair nesse caso. Tipo assim, cara, a China é muito rígida no sentido penal. Tá? Tipo assim, no sentido de punição, de cadeia, muito mais rígida do que aqui. Na minha opinião. Então, lá eu acho que tem um senso de responsabilidade muito grande com o que você tá falando. Então, eu acho que o maior desafio que a gente vai ter aqui, e aí tem uma culpa de todo mundo, eu acho, porque, cara, os americanos não podem falar um ar que os caras querem processar, querem ferrar a grande empresa. Magazine, ah, os caras estão sempre procurando um jeito de ferrar as maiores empresas do Brasil por algum posicionamento. Então, você imagina você deixar qualquer um fazer uma live, eu puxar aqui e eu sou, sei lá, racista, eu sou homofóbico, e eu puxo e eu falo algo ao vivo dentro do app da Americanas, com a chancela da Americanas. Então, eu acho difícil escalar nesse momento pra todos, e eu acho que a grande busca deles é como ir credenciando empresas, né, pra ir fazendo. Então, não é escalável, mas é animal. Acho que é uma tendência. Mas, por exemplo, vocês fizeram, vocês são pessoas responsáveis, são bons sellers da plataforma. Cara, ô, Rodrigo, vamos assinar aqui, ó. Você tá assumindo todos os riscos, todos os casos de ação, cadeia, pá, é tudo teu, beleza? Eu vou te liberar, você pode fazer live na hora que você quiser na plataforma. Eu acho que a gente vai pra isso ainda. Esse é o caminho. Mas a gente não vai funcionar tão bem, porque, assim, a gente sabe, e é um erro enorme, e às vezes falar isso, falar de maneira correta, faz o cenário modificar de alguma forma, porque é isso mesmo. No Brasil, todo mundo quer, de alguma forma, ferrar uma grande empresa, porque é lucrativo e é proporcional. Então, se ele vem e ferra o Robertinho aqui, ele vai ganhar a X. Se ele ferra a B2W, é X vezes mil. Então, é legal. Ele vai me ferrar, vai me ferrar, e vai por ela subir responsável lá, e, pelo menos, demanda. Ela vai ter que ir lá explicar que não tem. Isso tem que mudar mesmo, né? Pelo menos a postura. O cara entrar um dia e a jurisprudência entender e falar assim, pô, não, se tem um termo aqui, nem chama. Deixar essa empresa trabalhar sossegada aqui, deixar ela produzir. É, eu acho que, assim, pensa... Cara, americanos têm 100 mil vendedores. Se eles elencassem mil vendedores, que são antigos na plataforma, muitas vezes, têm empresas sem responsabilidade, às vezes já fatura mais do que X para eles terem um histórico de como esse cara é e tal. Não acho que tinha que ficar só nos assessorados, porque, senão, de novo, a gente cai numa mãozinha de 200 caras num ambiente de 100 mil, perde muito. Mas, cara, mil players, eles teriam live já todo dia, a toda hora. Se você entrasse no app da Americanas, ia ter uma live. O movimento que a gente não está vendo ainda é do Magalu, nesse sentido. Amazon, Carrefour, Via. Então, é um movimento encabeçado fortemente pela Americanas, mais que do Melly. O Melly começando a se organizar agora, isso começando a rodar. E o AliExpress, que está melhorando, está chegando no Brasil, o tempo está mudando agora a regra da logística, várias coisas vão acontecer. E a hora que engrenar, eles já fazem isso. O AliExpress tem isso no DNA e dentro do aplicativo. É deles, né? Eles são referência, na verdade, para americanos. A Americanas usa eles como exemplo na apresentação. Então, assim, esses três caras são caras que a gente tem que ficar de olho. E aí você pode falar assim, Alê, se é selecionado, como que eu, que sou um seller normal, faço? A gente já voltou a ter evento. Se programa, tem VTX Day em abril. Vai ter nosso evento, vai ter outros eventos, tem fórum. Vá num evento desse, encontra a marca desse evento e vende teu peixe. Vocês não chegaram na Futuristic no negócio, tipo assim, só ficando trancado dentro de casa. Nunca, nunca. E sem sair para fazer negócio. Então, às vezes, a galera quer ter a mesma exposição do que um cara que está lá todo dia, do lado do André, conversando com o André a cada oportunidade que ele tem, trazendo informação relevante e vendendo o seu peixe da forma correta. Então, as pessoas que estão sendo selecionadas, que a gente tem visto, são pessoas assim. Pessoas que apareceram. São próximas, né? São próximas. E é relacionamento, né? Todo mundo esquece que no final de tudo, se tem um ser humano, o que manda é o relacionamento. É o que eu ia falar. O Robertinho falou alguma coisa que, para você contar, eu falei, cara, na mesma hora eu pensei, mano, o network do Ale sempre foi muito forte, cara. Sempre foi muito forte. Conhecendo a galera toda aí, de todos os canais, tudo. Conhecendo a galera, isto é 말씀 75 багadas, ˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡ˜ˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡˡ.ˡdˡ